A preocupação com ele foi porque eu falei pra ele, ó, se você quer falar comigo, você fala comigo sem apontar o dedo pra mim Porque, mano, eu sou homem, você é homem, eu sou homem também, fi, tá ligado? Não é que você é grandão, você não é dois também, não Só que eu sou um cara que eu respeito todo mundo, eu respeito pra caramba ele, da mesma forma que eu quero o respeito dele, fi Só que daí ele começou a me xingar, botar a mão assim pra mim, aí eu cheguei perto dele e falei pra ele assim, ó, tu não bota a mão na minha cara, não Se você quer falar comigo, eu até escuto, mas bota a mão na minha cara, tu não coloca, não Porque eu te respeito pra caramba, por que tu vai botar a mão na minha cara? Ele, não, porque eu não sei o que, aí eu botei a mão na cara dele também, aí ele me xingou, eu xinguei dele também, tá ligado? Mas assim, mano, pra mim fica ali, eu nunca fui um cara que fiquei brigando com ninguém Só que a forma que eu tenho de falar com você, mano, é a forma de te respeitar, você quer me xingar, me xinga, mano Tá de boa, no campo, você defende o seu, eu defendo o meu time, mas agora o cara tentar botar a mão na sua cara Pô, todo mundo vendo, o cara pai de família tá xingando o outro, botando o dedo na cara do cara Eu falei bem assim, eu ficava apontando assim, eu falei, não aponta não, mas sim, mas isso acontece, faz parte